Bem na hora, gente! 11 horas e 4 minutos e estamos começando o nosso programa. O programa Bem na Hora, quinta-feira, finalzão de semana. Está chegando, batendo na nossa porta aí o final de semana, não é verdade? Tem que falar alguma coisinha do futebol, porque eu tive rodada da Libertadores ontem. Os palmeirenses estão felizes hoje? Não, né? Perderam. Mas, calma, calma. Perdeu pra quem? Perdeu pro Barcelona, gente. Para! Aí, olha que o Barcelona não tinha Messi, não tinha Neymar, não tinha Soares e o Palmeiras perdeu pro Barcelona por 1x0. Brincadeira à parte, né? Esse Barcelona não vai aguentar o Palmeiras aqui, não. Pode ter certeza disso. Mas lá o Palmeiras perdeu. Último minuto, 1x0. O Santos ganhou, olha, ganhou uma. 3x2 para o Santos contra o Atlético Paranaense. Bela vitória do time do Peixe, hein? Tomara que continue assim pra se classificar. Isso pra gente falar um pouquinho de futebol. Ah, e ainda falando de futebol, vocês viram o que aconteceu com o filho do jogador Guerra do Palmeiras? Viu? O filho mais novo dele, eu acho que tem a foto, o Açael, ele está aí na foto, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ontem, após se afogar na piscina da casa do Guerra. O estado de saúde da criança é estável, a família não autorizou mais informações sobre o caso, a imprensa. E ontem, vários times de futebol prestou solidariedade ao Meia, mandando mensagem de força. Até o arquirrival Corinthians publicou em sua página oficial uma mensagem de força. Nesse momento, a gente tem que esquecer realmente, né, que você é torcedor desse clube ou do outro. Na verdade, é importante que todos possam se unir pra que o filho dele não tenha nenhuma sequela. Enfim, que fique bonzinho e tenha certeza que ele vai estar bem, né? Vamos torcer pra isso. Bom, o programa de hoje vai mostrar a história da Midian e do Clayton, que são pais de três filhos. E um dos filhos está fazendo o tratamento de saúde. E, além disso, eles estão sofrendo com o desemprego. Ei, desemprego está acabando com a vida do brasileiro, viu? Daqui a pouquinho, aqui no Bem na Hora. Mas você já sabe como faz pra doar e participar do nosso programa. É muito fácil. Eu digo sempre, ligue 18 3636 3001 ou mande um WhatsApp pra nós aqui no 18997307493, tá? Ah, e você pode assistir o programa ao vivo pelo portal do SBT Interior. SBTinterior.com barra ao vivo. E na semana passada eu disse aqui sobre a Noite Dançante do Azir, o São Vicente, que acontece nesse sábado. Na ocasião eu falei jantar dançante, mas vai ser mais animado ainda. Vai ser uma noite dançante. Olha que coisa boa. Lembrando que toda renda será revertida para uma festa para crianças carentes no Dia das Crianças. Ó, então vai lá, vai lá, compareça. Vai ser legal, vai ser muito bom. Bom, chegou aquele momento, Ronaldo, dos beijos, dos abraços aqui no Carlos Hernandes. Aqui no Bem na Hora, a Rosiane está pedindo um beijão, quer mandar um beijo pro namorado Adilson. E pros filhos, Paula Vitória, Pedro Henrique e Laisla Fernanda. E pra mamãe Josefa, eles são de Guaraçaí. Guaraçaí é a terra do abacaxi, né? É a terra do abacaxi. O Ayr Pedroso, do bairro Riviera em Vó Paraíso, está sempre ligado aqui no Bem na Hora. Muito obrigado, Ayr. O Marcos é de Santo Anastácio. Está parabenizando o programa, diz que não perde um e eu fico muito feliz com isso. E hoje o nosso abraço especial vai pra nossa repórter linda aqui do SBT Interior, a Jéssica Tábuas. Ô, Jéssica! Abração pra você, minha querida. Ela tem feito essas reportagens, o Bem na Hora, sabe, com tanta dedicação, com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Que Deus te conserve sempre assim, com muita paz e com muita saúde. Tá bom? Agora, sempre a gente vai remexendo aí pra ver alguma coisinha na internet. E olha o que nós achamos hoje. Criança emociona a gente, né? Então eu vou te convidar agora pra dar um pouquinho de risada. Afinal, rir faz bem, não é mesmo? E esse programa tem o objetivo de fazer o bem pras pessoas. Não importa de que maneira, a gente quer fazer o bem. E te fazer bem. Então veja só a fofura desta menininha falando o nome das frutinhas que ela gosta. Veja como é que ela fala. Roda. A gente foi na feira? Foi. E a gente comprou o que na feira? Na, 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 na. Pêssego. Com pêssego. Abacaxi. Abacaxi. Que mais, amor? Banana. Banana. O pêssego. E o abacaxi. Eee. Eee. O abacaxi. Abacaxi né? O abacaxi. E o abacaxi. E a mãe de. Banana. O pê kô chô. O abacaxi. O abacaxi. E que deve pôkotó? Té lá. Quem tá lá? O abacaxi é cúpôto. Que bom ser criança, né? Que bom ser criança, gente. Muito legal, muito legal. Nós separamos para você em casa, que é na nana, para falar pêssego tal. Uma situação complicada aqui para ela, né? Muito lindo, muito lindo. Bom, mas vamos lá. Vamos mostrar a história de hoje do programa Bem Na Hora. Então, fique atento aí no telefone para você ligar para cá, para a gente bater o papo e, de repente, você ajudar essa família. Você sabe que a história de hoje, ela chegou para a gente através do nosso WhatsApp, está vendo? O WhatsApp é bom por isso. Você manda e a gente vai checar a sua história e, de repente, nós vamos mostrá-la aqui no Bem Na Hora. Hoje, a gente vai mostrar a história de mais uma família que precisa muito da ajuda do meu Esquadrão do Bem. Esse esquadrão que não tem, graças a Deus, até agora, nos deixado na mão, né? Estão sempre nos ajudando. Nós vamos mostrar a história da Midian e do Clayton, que são pais de três filhos. E um dos filhos está fazendo o tratamento de saúde por conta de um tumor no ouvido. As despesas com tratamento estão sendo pagas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Porém, os medicamentos que o menino toma, a família precisa comprar. É aí que entra você, que está nos vendo agora. E, como muita história que contamos aqui, a família também luta contra o desemprego. Então, vamos agora começar a conhecer um pouco mais desta família. Roda! Quem nos enviou mensagem pedindo ajuda foi a Midian. Ela e o marido, Clayton, estão desempregados há dois anos. Por isso, pagar as contas básicas está cada vez mais difícil. Ai, está muito difícil. Saber que meus filhos pedem as coisas, nós não temos como dar para eles. É que nem comida, leite, fralda. É muito difícil. Clayton faz bicos sempre que aparece uma oportunidade. Mas, ultimamente, falta trabalho até de maneira informal. Está difícil, já entreguei bastante currículo. Eu queria mesmo tentar voltar onde eu trabalhava, na coleta de lixo. Se dá para voltar lá, ia ser bem melhor para mim. Para não faltar comida, principalmente para as crianças, o jeito é depender da ajuda de familiares e amigos. Tem a água mais, esses legumes aqui que eu pego, é lá do nosso lar, que eu vou todo sábado pegar. E aqui tem essas misturas que a mãe dele comprou para a gente, né? Porque a gente estava sem. Aí, ontem, ela veio aqui trazer um pouquinho para a gente. Os móveis da casa também são fruto de doações. As crianças não têm local apropriado para guardar as roupas. E as camas também estão em péssimas condições. O difícil, né, é deixar a roupa dele no chão, porque eu tenho medo de escorpião, de pegar na roupa, né? Ele não tem guarda-roupa. Não tem guarda-roupa, não tem como, não tem nada para pegar a roupa deles. Então, fica tudo aqui. Fica tudo aqui amontoado. Em sacolas. Em sacolas. E tudo mais. É. Você viu na reportagem da Viviane, essa família, que é a Midian e o Clayton, estão precisando da nossa ajuda, precisando de alguns móveis para casa, precisando também de uma cesta básica. Se você estiver vendo o programa e quiser fazer a doação, ligue para cá. Não se acanhe, não. Quinta-feira, meio de semana, legal fazer, prestar já a sua ajuda às pessoas que estão precisando. Porque é sempre gostoso quando a gente ajuda alguém, não é? Você viu o depoimento daquela senhora de 95 anos, que nós mostramos aqui ontem no programa, quando ela disse que ajudar o bem, ajudar alguém sempre é bom, sempre rejuvenesce as pessoas. Porque é isso. A alma fica mais leve. Não é assim? Eu vou botar nesse assunto no segundo bloco, mas agora eu tenho um recadinho da Color Mac para você aí de casa. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. E eu vou para um rápido intervalo e volto já já contando mais um pouco da história de uma família que está lutando para sobreviver. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pois é, gente. 11 horas e 19 minutos agora. 11 e 19. E ontem nós mostramos aqui a história da Muriel e muita gente se sensibilizou com o caso. A Muriel é uma mãe de cinco filhos que mora no bairro Água Branca 3. E ela passa por muitas dificuldades. Depois de ficar desempregada e ser despejada da casa de aluguel que moravam, a Muriel e os filhos ficaram sem o teto. Há três anos a família ocupou uma casa que estava abandonada no bairro. Mas o imóvel não tem estrutura nenhuma. A gente mostrou aqui na entrevista ontem. Durante o programa nós recebemos dezenas de ligações. E muitas pessoas fizeram doações. Vamos aplaudir, Dadá. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Eu quero aproveitar. Porque essas coisas deixam a gente muito satisfeito. Saber que nós não fazemos esse programa sozinho. Que estamos sempre com o nosso Esquadrão do Bem. Então eu quero aproveitar para fazer um agradecimento especial para esse Esquadrão do Bem que ajudou muito a Muriel. Um abraço para o Evandro do Monte Carlos que ajudou a família da Muriel. Muito obrigado, Evandro. Um beijo para a Viviane que mora no Porto Real 2. A Viviane doou roupas e cobertores. Olha que beleza. Que bom, né? Quero agradecer a Maria, que é de São José do Rio Preto. Alô, Rio Preto. Ela deu roupas para a família da Muriel. A dona Vitalina ligou aqui dizendo que iria levar alimentos e algumas peças de roupas também para a Muriel e os filhos. Muito obrigado, dona Maria Natalina. E um muito obrigado também para a dona Isabel, aqui de Aracatuba. Ela disse que levaria pães para essa família. E a Juracy que ligou aqui, assim que terminou o programa, o Juracy ligou, era de Birigui e falou para a nossa produção que faria uma visita também para a Muriel para levar algumas coisas que ele também vai doar. Olha que coisa boa, né, gente? Olha, e as minhas hernandetes aqui, as minhas hernandetes foram lá, é, foram lá levar algumas dessas doações. Nós até fizemos algumas imagens. Está aí, ó. Que bacana, tanto a Rai como a Renata estão aí, olha que bacana, estão entregando algumas doações que nós recebemos aqui. Lembrando que a Muriel ainda precisa de ajuda. Se você quiser doar para a Muriel, entre em contato com a nossa produção pelo 1836363001 ou pelo nosso WhatsApp 18997307493. Então, vamos aplaudir, mas vamos aplaudir mesmo, vamos aplaudir mesmo todas essas pessoas maravilhosas que fizeram essas doações para a gente. Muito obrigado, vocês são fantásticos, que bom. Gente, e eu tenho uma novidade para você. Opa! É a nova coleção da Mania de Mulher. Está imperdível. Veja comigo as novidades da coleção Outono e Inverno que acabaram de chegar nas duas lojas Mania de Mulher em Birigui. Na Mania de Mulher você encontra de tudo, desde rasteirinhas até as comissadas botas de todos os modelos e tamanhos. São sandálias sociais, sapatilhas, ankle boots, que mais, gente? Sandálias salto alto, super confortáveis, além das desejadas botas de cano baixo e cano alto, que são tendências nesta estação. E falando em botas, chegaram as botas over. Sucesso de vendas. E para você que vai para expor, é a grande pedida da semana, viu? As duas lojas Mania de Mulher em Birigui atendem no varejo e também no atacado. Os preços que você encontra na Mania de Mulher são bem baixinhos. Atenção você, minha amiga revendedora. Não deixe de conferir as condições especiais que a Mania de Mulher concede para você no atacado. Além de tudo isso, você ainda divide tudo em até cinco vezes os cartões e aproveita para comprar aquela bolsa maravilhosa, é, para combinar com seus calçados. Acesse as redes sociais da Mania de Mulher que estão no seu vídeo e conheça toda a coleção Outono Inverno 2017. E agora vamos continuar a luta do casal, da Midian e do Clayton, que além de estarem passando por grandes dificuldades financeiras, como nós falamos aqui, eles estão sem emprego, gente. O filho do casal luta para vencer uma doença grave. Vamos ver? Roda! Além de toda a precariedade financeira que o casal passa por conta do desemprego, um problema de saúde do filho mais velho, de apenas três anos, que tem um tumor no ouvido, torna a situação ainda mais dramática. Hoje o menino está num dia bom. Brinca com o irmão Pedro, de dois anos de idade, como qualquer criança saudável. Mas a mãe conta que nem sempre é assim. Muitas vezes o garoto sente dores e não consegue ir à creche. Nós descobrimos faz uns dois anos, né, ele ficou uns três meses na santa casa, o médico fez biópsis, fez tudo, exame de sangue, tudo, e falou que não deu nada. Eu falei assim, mas como que não deu nada? E esse caroço que o meu filho está? Ele falou assim, é um tumor. Eu falei assim, mas como você sabe que é um tumor? Porque você falou que na biópsis não deu nada. Ele falou assim, é o que eu estou falando, porque é um tumor, é crônico, e não tem problema de virar câncer nenhum. Aí eu falei assim, mas e agora? O que eu vou fazer? Ele falou assim, você vai dar medicamento para ele, aí ele está tomando medicamento, aí como acabou, não tem mais a receita, aí eu fui na santa casa ontem e marquei uma consulta para ele, pedi 24 para ele fazer. Nem precisa dizer que conseguir uma vida financeira estabilizada, independente da ajuda de outras pessoas, é o principal sonho do casal. Meu sonho é um dia não contar mais com a ajuda de ninguém. Caminhar com as próprias pernas. Isso. Enquanto o sonho não se torna realidade, toda ajuda é bem-vinda. E fica a gratidão do casal em relação às pessoas que estendem as mãos num gesto de solidariedade. Pois é, né gente? Então, você que está vendo o nosso programa agora bem na hora, quer ajudar essa família, tanto a mídia quanto ao Cleiton, eles têm três filhos. Cleiton faz alguns bicos, mas sabe como é que é? Tem hora que tem emprego, tem hora que não tem. É complicado, é complicado. Então, se você quiser ajudar, eles estão precisando de cesta básica, estão precisando de imóveis, estão precisando também de algum dinheiro para comprar os remédios, para comprar os remédios, não é verdade? Então, se você puder ajudar esse casal, o telefone está na tela, é o 1836363001. Você pode ligar, a gente pode falar no ar. Se você não quiser, não há problema nenhum, você pode ligar. E nós vamos receber a sua doação com muito carinho, com muito carinho mesmo. Você quer se surpreender hoje? Então, vou te fazer o convite. Venha conhecer o novo Mufato Parque Shopping Prudente. A loja está 100% revitalizada. Tem um novo setor de eletro, setor exclusivo de saudáveis e uma adega completa. Também ficou muito mais moderno com serviço de autocaixa. E o melhor de tudo, tem mais de mil ofertas. É isso mesmo, são mais de mil ofertas especiais para comemorar. Dá uma olhada. Assista agora. Então, não perca tempo. Corre para o Parque Shopping Prudente e surpreenda-se com o novo Mufato. Bom, gente, agora quero chamar a sua atenção. Você que está vendo a gente em casa, você sabia que pode nos ajudar a fazer o bem na hora? É, pode sim. Pode sim, além das suas doações, tudo. Daí você pode até perguntar, mas de que forma, Carlos Hernandes, que eu posso ajudar o programa? É muito simples. Sugerindo reportagens. Eu vou te contar uma novidade. Em breve, nós mostraremos aqui na tela do SBT Interior, histórias de superação. Sabe aqueles casos, às vezes o seu vizinho aí, conversa com ele, ele te contou aquela história. Olha, rapaz, eu passei por isso na vida. Ótimo. Venha contar aqui. E vai emocionar. Vai emocionar as outras pessoas. E incentivá-las, não é? A ter problemas e sair deles. Histórias de vida que passam algum tipo de lição para a gente. Como a história da Dona Ivone. Você lembra da Dona Ivone? Eu acho que você lembra. Se nós mostramos essa história, Dona Ivone supera tudo isso, porque ela emocionou muita gente quando apareceu aqui no Bem na Hora, né? Ou alguém que faz o bem aí na sua cidade como ela. A produção do Bem na Hora está selecionando exemplos de pessoas que se superam. E para isso precisa da sua contribuição, tá? Se você conhecer, essa é a história da Dona Ivone, mas nós temos a história de uma outra pessoa, aquela da sopa, da sopa fantástica, de Buritama. Uma história que emocionou a gente, foi muito legal, né? Uma pessoa que atende várias, mas várias pessoas mesmo que precisam ir todos os dias vão lá para saborear uma sopa deliciosa que ela faz. Então, histórias assim é que nós queremos contar aqui no nosso programa, tá bom? Então, eu conto com você, eu conto com você, legal? Estamos chegando ao final, que horas, que horas? Vamos lá, meu amigo São Paulino, 11 horas e 29. Opa, tá faltando um minuto para terminar o programa, só um minutinho. Marcelo já está aqui com todas as informações, tem muitas informações hoje no nosso programa, no programa que vem a seguir, no SBT Interior, primeira edição. E vamos para o nosso pensamento do dia para fechar o programa. O homem de sucesso é aquele que cria paredes com tijolos que jogaram nele. É, então se você estiver enfrentando alguma dificuldade, enfrente de cara mesmo. É ela que vai fazer você crescer e obter sucesso. Porque nessa vida, você sabe, nada é fácil. Mas como nós matamos um leão por dia, se vir mais um, vamos matar também. Bem, na hora fica por aqui e amanhã vamos mostrar um exemplo que anda fazendo muito bem para pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Nós vamos conhecer a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer e mostrar como é o trabalho desse Esquadrão do Bem. Tá bom? Então eu conto com você, sintonize a gente a partir das 11 horas. Fique agora com o momento amor e cuidado, depois chega o SBT Interior, primeira edição e em seguida a Mira Filizola com o SBT e você. Obrigado, gente. Bom dia!